Fabi Bangui Interpretando o Ariel Vamos lá, gente. Já nasceu? Oi, amigo. Emoji de peixe e caranguejo. Que isso, gente? É sério, eu não tô aqui, ó. Amigo, deixa eu te falar. Eu não tô passando muito bem. E eu não vou conseguir chegar a tempo do show. É, gestonta, né? Gestonta é isso. Ficar tonta é em qualquer circunstância. E eu tô com a minha pressão tão baixa. Mas a minha pressão tão baixa que eu virei barítono. É sério, tá? Mas não deixa ninguém cantar e eu no meu lugar, tá bom? Vamos combinar assim? Beijo, amor. Desculpa. Beijo. É, Tomás, Tomás. É, peraí. Dá uma bozinha aí, moço. É que... Se você precisar... Tô sem óculos, não tô vendo quem é. Só é... Lucas, Lucas, se precisar, eu sei a música. Não, mas você fazia outro personagem, queria esforço. E eu também sei a Úrsula. Toca aí, por favor. Toca aí, por favor. Ó, Branca, Rainha Elsa. Você me disse que hoje todos nós podemos ser princesas? Eu queria ser uma. Posso? Beija! 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 Obrigada! emergence. Piccadence. Não. Vamos lá. Não. Vamos lá. Se tem a partitura. Não tem a partitura? Eu tenho. Ai, mefe. Mefe, obrigada. Obrigado, mefe. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Sem passar assim. Vamos lá. X... Tritão Pode, pode Espera, espera, espera Eu lembrei que eu trouxe um negocinho Que eu acho que vai ajudar Espera aí, gente Espera aí É, porque assim, se eu vou ser a Liel É óbvio que tem que ter o melhor amigo dela Ah, você tá puxando sardinha pro seu lado Na verdade, tô puxando alguém do lado Então vamos lá, vamos lá, tá? É assim Espera aí, só uma coisinha Então que o diáquete vai fazer direito Espera aí Gente, só um momento, tá? Eu prometo que pode ser legal Ai, gente Espera, Val Eu não tenho cabelo ruivo Então vai ser um boné Ela é cara Não anda, né? Ainda Essa rosa, ela não anda Coisa da pedra Uma bruguzumba Pode ir, Matthew Eu não entendo Como o mundo que faz coisas também Mas pode ser legal Neste lugar Colecionei Todas as coisas Que eu encontrei Quem olha pode pensar Que eu conquistei O que eu quis Tudo que eu achei Dentro do mar É um tesouro Uma alva Uma alva Que eu me encontro Supõe Sim Ela é feliz Tenho coisas Por todos os cantos Traquitanos e trecos Demais Eu parei de acordar Tenho tantos E daí Tanto faz Quero mais Quero saber Como os homens são Quero aprender Como eles dançam Como é pular num sol Como eles dizem Ah, é terça Trava nessa vida Só pra nadar Mas que entre aberdas Caminha dançam E sempre corre atrás Do que o coração quer Onde pensou Onde ganhar Onde é normal Correr e dançar Sinto que eu não posso encontrar O meu lugar Quero saber Como é viver Onde é só o brilho Tô por pagar O que custar Pra acontecer Lá pode crer Vão me entender Lá o pai Sabe ver Que a filha É mousada É cansada De obedecer Lá Eu vou saber Tudo o que eu quiser Minhas perguntas Terão respostas Como o fogo Que traz calor Traz também Dor Faço o que for Pra me tornar Parte do mundo Assim Me tornar Quem sabe Lá Posso encontrar O meu Lá 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 Gente, intervalo de 10 minutos. Não, 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 é mentira, é mentira.